A CG Solurbi, empresa responsável pela coleta de lixo em Campo Grande, demitiu mais de 200 funcionários. Os trabalhadores demitidos são dois setores de varrição e manutenção de vias, praças e parques. A Câmara Municipal aprovou o requerimento de autoria do vereador Valdir Gomes, convocando o diretor-presidente da CG Solurbi para explicar aos parlamentares essa decisão de demissão em massa, principalmente os mais idosos. Não é possível no momento de dificuldade fazer uma demissão de 200 pessoas, aonde tem muitas pessoas de idade, sem qualificação, sem condição de arrumar um novo emprego. Eu acho que errou, essa firme errou, porque ela tem um contrato muito grande da prefeitura e fazia uma demissão com pessoas vulneráveis que vão ficar, até porque demitiram pessoas que tinham tempo de casa. Então, que critério foi usado? É isso que essa casa está atrás. Vamos chamar a direção aqui para conversar os critérios dessas demissões. É inaceitável o que aconteceu. É inaceitável o que aconteceu.